Tá acabando e eles têm a última chance nesse escanteio. Saltou e tocou de cabeça. Tocou. GOOOOOOOL! Eu saí do antes do gol, mano. Essa é a cabeça de manual de procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo. Esse é um tiro direto. Será, velho? Será que é o capricho, mano? E a gente consegue esse empate nos acréscimos, mano? A cobrança dessa falta deve ser o último lance do jogo. A falta é muito perigosa. Dá pra sentir o cheiro do gol de empate. Que bancada! Caprichado! GOOOOOOOL! Dois a dois, meu chapa! Um golaço de quadra! Nos acréscimos, meu irmão. Que finalização maravilhosa! Incrível! Tá fumando um cigarro, velho. Tocou! 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 Cinco! Tocou! Obrigado Mauro Por estar conosco nesta tarde E vamos neste instante encerrando A nossa transmissão Caralho Caralho Que Que